Nós sabemos que quando um filme de animação vai muito bem na bilheteria e consequentemente com um grande número de público, ele logo começa a ser visto no mercado como uma forma de ganhar muito dinheiro com outros produtos. E neste vídeo eu mostrarei alguns brinquedos horríveis que foram fabricados e inspirados em alguns personagens de animação. Mas antes, se você é novo aqui no canal, eu peço para que você assista o vídeo e se gostar, me ajudar se inscrevendo e deixando o like, pois nós somos novos aqui na plataforma e a sua ajuda vai ajudar bastante o canal a crescer. Então, peço que você ajude a gente se inscrevendo. Dito isso, bora para o vídeo. O primeiro brinquedo que nós veremos hoje é o famoso Cowboy de Toy Story. Quando a gente olha para ele, logo podemos perceber seus braços finos, mas nesses brinquedos ele não está nada parecido. Esse é o brinquedo do Woody, onde podemos ver que seus braços estão totalmente desproporcionais ao seu corpo. Mas calma, se esse já está estranho, você vai se surpreender com o próximo. Nesse outro brinquedo, nós vemos que o Woody resolveu ir para a academia, treinar todo o seu corpo para conquistar de vez a Bat. Esse aqui é o melhor desta lista. Eu não sabia que o Buzz saiu da franquia Toy Story e resolveu ajudar os Vingadores. Mas sabe quem mais resolveu ajudar os Vingadores? Eu sei que às vezes é muito difícil derrotar o Thanos quando ele está com as Joias do Infinito. Mas existe um personagem que pode resolver essa parada. Talvez ainda eles não consigam todos juntos derrotar o Thanos com as Joias do Infinito. E é por isso que eles resolveram chamar o Superman. E para derrotar o Thanos de vez, o Batman se juntou a eles. Se um Batman já destruiu vários inimigos, imagina 5 Batmans vestidos de Power Ranger. Isso mesmo, esse é um brinquedo onde você pode comprar um Batman e levar mais 4. Você já viu o Superman montando um dinossauro? Pois eu te mostro. Eu não sei se vocês souberam da notícia de última hora que saiu sobre o Goku. Então, parece que ele perdeu seus poderes e agora enfrenta seus inimigos com uma arma. Não, é sério, eu compraria muito esse brinquedo. Parece que o Shurek e o Goku estão criando um time, não é possível. Se liga nesse brinquedo, onde mostra que o Shurek também está se defendendo com uma arma. Isso é muito bizarro. Imagina ele defendendo um pântano com uma arma. Eu peço que todos os vilões da face da Terra se protejam, pois o bombadão Mario Bros. está chegando para colocar ordem na casa. Esse daqui superou todas as minhas expectativas. Você achou que dentre vários brinquedos, nós não veríamos juntos o Shurek, o Homem-Aranha, o Batman, o Superman, o Power Ranger Amarelo e o melhor de todos, o Relâmpago McQueen. Pois se você comprar esse combo, você vai sair ganhando. Estarão todos esses personagens à sua disposição. E se eu fosse... Ah, mate, todo mundo sabe que tem uns 50 milhões de anos entre os dinocarros e os modelos mais avançados. Eu garanto pra você que você nunca viu o Woody dando uma sarrada. Aquela sarrada no ar, sabe? Se liga nesse brinquedo falso do Woody. Talvez tenha sido fabricado aqui no Brasil, né? Aqui foi inventada a sarrada. A gente já viu o Mario bombadão, mas o Mickey vai ser a sua primeira vez. Talvez os dois estejam treinando juntos, quem sabe? Eu acho que o Buzz não aguentou a pressão que tem no espaço. Olha só como ficou a cara do bichinho logo depois de voltar de uma viagem pelo espaço. Esses bichinhos de pelúcia deveriam ter a imagem do Pikachu, mas não é o que acontece. Um parece um rato e o outro parece que está do avesso, todo torto. E esse aqui? Se do nada você levanta pra beber água na cozinha e esse bicho aparece na sua frente, o que você faz? Deixe nos comentários. No meu caso eu daria um chute e saia correndo. E o que nós podemos falar do coitado do cabeça de batata? Olha como fizeram ele. Todo judiado. Parece que está derretendo. Cadê meu nariz? Está aqui. Está aqui. Isso é meu. Amor no bigode. Todos esses brinquedos aqui são um absurdo. E aí? Qual desses brinquedos você compraria com muito gosto? Na minha época quando eu era criança com certeza eu ia brincar com todos eles. Mas deixe nos comentários o qual foi seu preferido. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho